E aí pessoal, aqui é o Matober, bem-vindo de volta ao nosso tutorial de Civilization VI, jogando com o Egito aqui, né? Tô fazendo Coliseu, bacana, maravilha mundial aí que dá bônus de serviço pra gente, e tô... Tô espalhando minha religião, né? Esse missionário, se tiver um outro missionário inimigo aqui de outra religião, seria muito bom, mas não tem. Enfim, esse missionário tem bônus aí pra disseminar, né? Então vamos disseminar nossa religião aqui. Ó, você vê que a religião aqui já ficou... A gente já tava com 7 e 4, né? Agora 6 e 5, provavelmente mais umas 2, e a gente passa... Ah não, mas pra gente ter a maioria aqui, a gente teria que ter 7. Ah não, 7, 7 já tá bom, né? Ah, certo. Comprar com fé a gente já pode, comprar um missionário, apesar de que eu não quero missionário, eu quero um apóstolo. Na verdade, vamos comprar um missionário porque... Ele pelo menos já pode começar a espalhar a religião pra Granada, pra Washington, pra Estados aqui por perto, né? É Suzeirano perdido. Inclusive é uma vitória que é possível de eu fazer, né? Que é a vitória de religião aqui. É só eu ficar spamando esses missionários aí e enviando pra América, pra China e também eventualmente pra Rússia. Eu vou conseguir pegar o que eu preciso aí pra poder converter todo mundo. Você, por exemplo, a gente pode disseminar novamente. Tá 5 e 6, a gente vai ficar com... Eu sempre clico no lugar errado, né? Mas tudo bem. 6 e 4, legal. Então mais uma, provavelmente a gente passa pra 7. Peraí, alguém declarou guerra com quem? Hum, o Roosevelt tá em guerra com a China. Qual que é a força militar dos dois? A China tem 350, o Roosevelt de 400. Então vai ser uma luta relativamente pau a pau, né? Vamos converter, vamos espalhar a religião aqui. Vamos pegar... Deixa eu ver, o que eu quero aqui na Arbor Tecnologia a longo prazo? Balística, estriamento, industrialização é bacana. A gente vai ter que pegar todas as tecnologias de navegação. Mas rapidinho a gente pega, né? Porque nossa ciência já tá bem avançada, a gente pode pegar por turno aquilo ali. Ok, ó. Serviço diplomático, a gente pode mudar uma política social. Bora dar uma olhadinha aqui primeiro, você... Essa tem 4 movimentos. Vem pra cá. E aí você dissemina, de novo. Por que aqui? Porque se sobrar alguma disseminação aqui, já posso mandar pra lá, né? Tá, vamos mudar aqui nosso governo. Como eu tô querendo agora... Já tô com a cabeça na vitória religiosa. Tem como eu voltar pra teocracia? Eu vou ter... Ai. Aff, velho. Sério que o sim é alternado? Não acredito. Tá, eu não queria... Assim, eu tava considerando, mas não queria mesmo trocar, né? A gente vai ficar uns turnos aí sem ganhar nada. Mas enfim. Vamos pegar iluminismo. Iluminismo é o contrário do que eu quero, né? Que eu quero religião. O que é isso aqui? Tradução naval, não tô muito interessado. Apesar de que me dá um emissário. É... Entre esses aqui... Nacionalismo, não. Óper e balé. Tem mais algum que me dá bastante coisa de... Tá, vamos ir direto pra ideologia. Não, mas o ideal é ir de um em um. Porque aí eu sou... Eu me lembro, né? De trocar a política. Vamos lá. Dissemina. Beleza. Estocolmo agora é nosso. E eu virei aliado. Porque Estocolmo agora tem maioria... É... Ah, eu já te usei nesse turno. A maioria é da minha religião, né? Inclusive o catolicismo tá começando a espalhar pra cá. O que é meio que um saco, né? Vamos pegar aqui. Vamos comprar um missionário. Mais um missionário. Vamos trazer ele aqui pra Shedets. Tá vendo que a religião do... Olha, tá tendo o missionário de cá, né? Tá bacana. Você vai pra lá. Porque pelo jeito os missionários da Rússia estão ativos. E os missionários da China estão meio que já mortos, né? Mas daqui um pouquinho a China faz uma leva de missionários. Quinze mil missionários. E aí começa a espalhar pro mundo, né? Tá, eu vou ter que sofrer três turnos aí de... Templo Mahabodhi e... Três turnos de... É... Anarquia, né? Hum... Centro do Budismo. Templo Mahabodhi. Vivendo e aprendendo. Legal a construção. Bastante coisa aqui na... Na... Tá, ele não gosta de mim por causa das maravilhas. Bastante coisa aqui perto do mar, né? Ficou legal essa área. E a gente ganhou dois apóstolos. Ah, não. Eu não acredito, velho, que é um apóstolo da... Do taoísmo. Pior que não tem como eu ver... Uma relíquia é criada se esse apóstolo morrer em combate teológico. Vai. Cara, sacanagem, velho. Eu tinha que focar em converter isso aqui, né? Fazer uma watch. Vamos focar em fé. Santuário. Todo lugar que puder fazer um santuário. Aqui não dá pra comprar porque não tem uma maioria... Essa cidade não tem religião. Religião majoritária, né? A gente quer fazer um local sagrado também. Porque, como eu disse, vamos focar em fazer fé. Então, nesse estágio do jogo, se você já decide qual vitória que você quer fazer... Dependendo da circunstância e tudo mais... E aí você começa a focar nela. Por exemplo, eu poderia focar em ciência. Começar a fazer campos em todo lado. Só que eu prefiro focar... Não que prefiro, né? Eu decidi focar na vitória religiosa. Hagia Sofia é uma coisa muito boa. Só que eu acho que aqui vai demorar muito tempo pra gente construir. Posso construir ela adjacente a um local sagrado. Ou seja, vai ser de cá, né? Capital do mundo não vai conseguir construir mais. Aketaten pode. Terreno plano adjacente a um local sagrado. E eu devo ter fundado uma religião. Se eu comprar isso aqui, falta quantos turnos? Seis. Tá, então eu vou esperar um pouquinho. Eu vou construir esse templo bem aqui. Você, ao invés de passar ali... Vem pra cá. Vamos começar a espalhar aqui. Ok, de cá vamos fazer... É... Esgoto não. Munho d'água também não. Vamos fazer monumento. Apesar de que o farol aqui também seria interessante. Ó, o missionário tá fugindo. Rússia construiu o mercado. Exterminei mais uma maravilha. Coliseu. Cara, é muito legal o jeito que é construído, sabe? Tipo... Dá pra ver como é que é por baixo e tudo mais. Tipo... E eles pesquisaram mais ou menos pra ver realmente como que foi construída essa... Cada maravilha, né? Como que possivelmente foi construída cada maravilha. Porque tem muitas que não dá pra saber. Ah, inclusive, vocês estão vendo o dia e noite. Tem como a gente vir aqui em opções? Colocar a hora do dia animada. Que é uma coisa legal. Eu quase não jogo com a hora do dia animada. Então vamos fazer isso aí pra diferenciar. É... Tá. Você pode espalhar a religião aqui? Só pra testar. Você tem três disseminações. É... Então realmente é o taoísmo aqui. Ai, ai. Vamos usar a sua última... Sua última carga pra espalhar sem zoeiras. É... Ótimo. Já tem uma pessoa aqui. Beleza. E aí vocês, ao invés de... De fazer combate realmente... É... Eu poderia gerar uma relíquia, né? Relíquias são legais. Ou eu poderia matar essa unidade. É... Eu acho que eu vou espalhar a religião lá na frente. Com vocês dois. Mano, você vai dar a volta por cima. Meu Deus. Certo. O zoológico é uma boa. Eu acabei de fazer o coliseu, né? Que tá dando bônus aí de... De serviço aqui. Precisa muito é de habitação. E habitação, no caso aqui, teria que ser o esgoto. Enquanto a gente não desbloqueia... Ah, eu posso fazer Hagia Sophie aqui. Todos os apóstolos que eu criar. Missionária e apóstolos podem espalhar a religião mais uma vez. Mais quatro de fé. Vou pegar Hagia Sophie, porque eu quero espalhar a minha religião. Aqui, vamos fazer um templo. E vamos passar o turno. Tá, então aqui é um apóstolo que eu quero brigar com esse cara aqui. Então vocês vão ver o seguinte, ó. Quando eu brigar aqui, fazer combate teológico, a religião dele vai diminuir nas cidades por perto e a minha religião vai aumentar. Se eu ganhar, né? Mas como nesse caso aqui eu vou ganhar... Ah, não. Eu não... É o negócio que eu tava em dúvida antes, né? Realmente a religião só diminui se eu matar ele em combate teológico. De caso, você tem uma disseminação? Começa a disseminar... Na verdade, vem pra cá. E dissemina aí. Quero que essa cidade seja maioria. Tenha a minha religião como maioria. Já pode... Aí, finalmente voltei a gerar minhas coisas. Vamos disseminar novamente. Agora essa cidade é minha já. Bora fazer o combate. Então você vê que eu vou perder bem pouco aqui, ó. E ele vai praticamente morrer, né? E aí eu posso continuar a brigar. Olha, matei. Beleza. Então tá vendo que diminuiu a ortodoxia oriental. E aumentou as 100 zoeiras nessas cidades. Aqui eu vou comprar mais um missionário. Eu queria comprar um do outro, né? Mas vamos lá. Compro o missionário. Aqui também... Não, eu não tenho... Não tenho o negócio ainda, né? Sabe de uma coisa? Eu vou deletar essa unidade. Pra ficar mais fácil de... Uai, não diminuiu? Será que eles consertaram esse bug? Realmente, parece que eles consertaram um bug. Antigamente, quando você deletava uma unidade religiosa, ela perdia... Ela como se ela tivesse morrido em combate teológico. Então todas as cidades por perto perdiam a religião específica dela. Vamos lá. Vamos de... Posso fazer o templo? Posso fazer... Acho que eu vou fazer templo. Depois eu vou voltar a focar. Ó, o inimigo roubou a nossa Aperfeição Mente Tecnologia. Bora pegar aqui o seguinte. Dobro o ganho de fé. Beleza. E eu quero mais 4 de ouro e 1 de fé. Mais ou menos. Tem alguma outra que me dê diretamente fé? Todas as unidades religiosas recebem mais 5 de força religiosa em combate teológico. Isso aqui é legal. Eu vou fazer bastante combate. Vamos pegar. E ao invés disso aqui, eu acho que eu estou considerando pegar habitação extra. Minhas cidades são precisando de habitação. Quantas cidades minhas tem... Serviço com unidade guarnecida eu quero. Quantas cidades minhas tem 3 distritos ou mais? Tem como eu saber por aqui, né? Essa é a falta que faz alguns mods. Tá, eu vou ter que clicar fora daqui. Beleza. Então vamos vir aqui. Cidades, distritos. 5 distritos. 2, 3, 1. Então 2 cidades até agora. 3 cidades. 4 cidades. 5 cidades. 5 cidades ganhariam 2 de habitação. Provavelmente são as minhas maiores cidades. Então eu acho que vale a pena sim. Bora trocar aqui as políticas. Aqui vai ser... 1 de serviço. Eu vou tirar bônus de adjacência de campos. Vou pegar... 2 de habitação. Vou tirar 2 pontos de grande engenheiro. Vou pegar 4 de ouro e 1 de fé. Não, todas as unidades recebem mais 5 de força. Eu tenho bastante ouro, né? Beleza. Aquela travadinha básica. Então, bora deixar passar. Bora passar. Tá vendo que já tá numa iluminação meio de tarde, né? Ah, falando nisso eu ia falar sobre espiões com vocês. Eu vou fazer um espião. Pode ser aqui, eu não sei. Acho que vai demorar muito tempo. Vou comprar um espião. Não dá pra comprar. Tá, parece que não dá pra comprar. A gente vai ter que fazer um espião. 13 turnos aqui é impossível. Impossível não, né? Mas eu vou... É muito difícil fazer um espião de cá. Então eu vou fazer ele aqui. 6 turnos é melhor. Eu quero fazer esse espião só pra mostrar pra vocês. Porque bônus aqui não teria nenhum. Bora lá. De novo combate. Você... Eu acho legal também esses raios. Tá, esse meu... Esse meu... Efeito sonoro foi meio fraquinho, né? Ah, local de antiguidade. A gente pode fazer alguns... Algumas unidades de... É... Como é que fala? Ah, você vai ter que... Vou ter que te deletar. Na verdade, é só dormir aí. Porque... Por que que ele não tem rota? Porque... Ele... Antes eu tinha 10 de limite de rota. Agora eu tenho 8. Então duas das minhas rotas comerciais vão ter que ficar paradas. Até eu subir o limite de rota comercial de novo. Ah... Casa de reunião é legal. Vai me dar 6 de fé e 2 de produção. Vamos fazer essas... O... Sempre que possível. Aqui não tem habitação. Vamos pegar o celeiro. Aqui... Eu não tenho local sagrado ainda, né? Nem centro comercial. Centro comercial aqui seria uma boa. Porque vai me dar ouro e vai me dar mais... É... Vai me dar mais... Rota comercial. Cartografia. Mais um de ouro de barco de pesca. Se concluído. Legal. Vamos ver o que dá pra gente pegar. Ó. Mais 2 de ciência, cultura, fé e ouro de cada cidade-estado que eu sou suzeirando. Quantas cidades-estado eu sou suzeirando? Duas. Já é alguma coisa, né? Quais são as coisas novas? Mais um de cerveja de todas as cidades. 100% de ouro e 100% de ciência. Isso aqui vai me dar pelo menos mais 8 de fé. E mais 8 de um bocado de coisa também. Mais 8 não. Mais 4, né? É... Pensando no mais 4 não é lá essas coisas não. Mas enfim. Cadê? O carinha tá de cá, velho. Dá pra eu matar ele? Dá. Então vai lá matar ele. Diminuiu a ortodoxia, aumenta a minha religião. Agora você vai ter que ficar num local sagrado pra poder curar. Outra coisa bacana do missionário é a gente poder observar o território inimigo. Já que ele não funciona na mesma camada do jogo do que as unidades militares e unidades cívicas. Então você pode ter no mesmo tile, uma unidade omissionar... Ah não, desculpa. Não, retiro o que eu disse. Ele ocupa o mesmo tile de uma unidade... É... De uma unidade... Militar? Mas ele pode ocupar o mês da cívica? Eu não tenho certeza agora. Enfim. Tá. Aqui a gente já tem... Não tem local sagrado. Preciso de um pouquinho mais de população. Bom, então vamos esperar. Posso fazer um colosco. O colosco é legal. Posso fazer também caravela. Vamos fazer uma caravela pra gente poder explorar o mar. Apesar de que não vai dar muita coisa pra gente. Mas pelo menos a gente vai estar explorando, né? É... Aqui tá sem religião também. É uma coisa bacana a gente ter a religião, né? Cara, Big Bang. Big Bang é uma das melhores maravilhas se você acumula bastante ouro. Porque Big Bang vai dobrar o ouro que você tiver quando você construir Big Bang. Além disso, eu acho que vai dar mais ouro também. Ah, e dar mais um espaço de política e econômica, velho. Mano, é uma das melhores maravilhas pra se ter. Se você tem bastante ouro. Então, vem aqui. Que é o local sagrado. Pra poder... É... Repousar, né? Seu povo tem fome de conhecimento e beleza. Tem pouso comercial criado. Amadoria. A gente desbloqueou a fragata. É... Eu tô de boa aqui. Ganho de edificação de teatro. Tô realmente tranquilo. Bora pegar o cívico. Paz de nacionalismo. Tá, você vai... Descansar e consertar. Estranho esse nome. De cá... Vamos mandar pra uma... Na verdade, eu vou mudar você. Pra Aketaten. Pra Aketaten ganhar um pouco mais de produção. Eu tenho dois emissários. Eu poderia mandar pra Bruxelas, por exemplo. Pra pegar mais... Mais um... É... Na verdade, Estocolmo. Estocolmo tá interessante. Na verdade, eu vou esperar um pouquinho. Eu posso mandar duas pessoas pra Bruxelas. Pra poder pegar a suzerania lá. Ou eu posso pegar a suzerania de Estocolmo. Eu prefiro a suzerania de Estocolmo. Mandar um. E vou esperar. Caso alguém iguale, aí eu vou ter que colocar mais um lá, né? De cá, eu posso comprar já alguns apóstolos. E vou... Eu posso comprar dois. Ah, não. Não posso, porque esse cara tá na minha... No meu distrito, né? Vamos produzir um laboratório de pesquisa. Por mais que eu esteja focando em fé, eu não posso desconsiderar todas as outras produções, né? Principalmente ciência, porque se eu ficar sem ciência, eu não vou pra frente. Ó, a capital tá ali. Ah, eu acho que eu vou mandar você explorar primeiro. Antes de espalhar religião. Pra eu poder ver o território. Ah, tá querendo minha especiaria e minha prata. E vai me dar... Vinho e bastante ouro. Eu aceito. Eu aceito que vai me dar um pouco de serviço. E... Vai me dar bastante ouro também, né? Produção em massa. Olha, ganhei um grande marcador. 375 de ouro e dois emissários. Não é o melhor do mundo não, mas... Tá legal já. Ok. Esse emissário aqui... Ou esse apóstolo, a gente pode mandar ele... Pra cá. E aí a gente pega a promoção. Três disseminações. Esse quando se move adjacente é uma maravilha da natureza pela primeira vez. Converte todos os bárbaros adjacentes para o seu lado usando uma carga religiosa. Vou pegar peregrino. Apesar de que eu não tô vendo muitas maravilhas naturais, né? Isso aqui é uma? Acho que não, né? Deixa eu ver. Aqui é mais fácil de ver maravilha natural com esse mapa. Tem uma maravilha... É, eu não tô vendo nenhuma, né? Isso aqui não é. Elas são bem... Diferentes, assim, graficamente. Mas... Ainda assim, nesse... Ainda nesse modo de mapa, eu não tô vendo direito. Podia ter um ícone pra elas, né? Seria melhor. Ok, vamos aos poucos. Valeta. Valeta eu já conhecia, parece que sim. Tá, isso aqui vai me dar ouro e vai me dar dois emissários. Não é uma coisa muito boa, porque é ouro, né? Mas pelo menos eu vou ter mais ouro quando eu fizer... É... Isso aqui, que é Big Bang. Dois de produção, dez de ouro e um bocado de coisa. Qual que é a rota que mais me dá produção? Ah, pelo jeito é essa mesmo. Ah, não. Capital do mundo, quatro de comida. Mas eu vou preferir Xi'an, porque é dez de ouro. E vou acumular mais ouro, né? Pra quando eu tiver... Ó, ainda tenho... Opa, tem mais três emissários. Vou mandar dois pra cá e vou esperar com o último pra... Pra ver se eu pego mais algum emissário de alguém, né? É... Por um momento eu achei que tivessem declarado guerra contra mim. Beleza, cidade proibida. Cidade proibida é bem bacana, porque ela me dá um espaço de política econômica, se não me engano. Ou política de base. Bem legal, né? É... Ok, por um momento eu achei que tava bugado. Certo, então... Política de base, velho. Melhor tipo de política. Tá, o que que eu quero aqui? Quatro de ouro e um de fé de todas as rotas comerciais? Vamos lá. A gente vai ganhar pelo menos mais um pouquinho de fé e o ouro também, obviamente, vai subir bastante, né? Porque eu tenho seis rotas comerciais. Lembrando que esse acúmulo de ouro tá sendo duplicado com o meu Big Bang. É... Você vai... Vai pra Aketaten de novo? Eu realmente quero terminar o Big Bang. Você, na verdade, já é pronto. Você vai pra... Tá, nesse caso aqui é muito melhor ir pra uma cidade minha, porque já tá dando quatro de ouro e um de... De fé. Tá, você já tá curado. Vai espalhar a religião, brigar com alguém, fazer alguma coisa. Vem aqui em Bruxelas, dissemina a religião. Você continua explorando... Parece que eles tão fazendo guerra, hein? Local sagrado. Vamos mais um também. Aqui. Ah, eu preciso trazer unidade pra cá, né? Vamos pegar o museu arqueológico de cá. E aí eu já quero comprar um apóstolo de cá. Dá pra comprar um outro apóstolo no mesmo lugar. Ou eu posso comprar um aqui também. Ué, aqui não tem... Achei que aqui tivesse o local sagrado. Pra comprar apóstolo 220. Isso porque eu tô com apóstolo missionário mais barato, hein? 30% mais barato. Tá me dando Jade. Quer que eu te dê especiaria. E você vai me dar 1 de ouro por turno. Se eu te der... Além da especiaria. Se eu te der isso aqui. Se eu me der mais ouro. 11 de ouro por turno. Você me dá Jade. Eu acho que eu aceito. Ok. Ó, a industrialização é bacana. Tem uma maravilha do homem muito boa. Vem pra cá. 100 de ouro se essa unidade converter uma cidade pra sua religião pela primeira vez. Então vamos bombardear o Washington ali pra ver se a gente converte, né? Vou pegar outro apóstolo e mandar pra lá também pra continuar disseminando, né? Aqui, agora eu acho que é uma boa a gente mandar pro Capital do Mundo pra aumentar com mais 3 de produção ali. Fica bacana. Capital do Mundo também. Capital do Mundo. Apesar de que aqui é Xi'an, 14 de ouro, velho. Não, vai. Capital do Mundo é muito OP porque é 4 de ouro e... 4 de comida e 3 de produção. Tem mais 2 disseminações? Dá um passo e dissemina. Aos pouquinhos a gente vai espalhando, né? Olha, mais uma cidade. Kandi. Kandi é uma cidade de fé. O que é muito bom, né? Pra nós que estamos querendo uma vitória religiosa. Pega voo. Voo é divertido. Tá, então pra ser suzerante de Kandi eu preciso de 5 emissários. Eu vou guardar até ter os emissários. Na verdade, não. Na verdade, eu vou já mandar um pra Kandi aqui porque eu já vou ganhar 2 de fé na minha capital. E é só esperar que falta bem pouco pra gente ter mais 2 emissários. Eu tô irritando ele com a força das minhas tropas. Eu praticamente não tenho tropa. É, certo. Promoção. Você pega... Você vem pra cá. Você vem pra cá. Elimina outras religiões na cidade-alvo, velho. Olha que coisa maravilhosa. Vou disseminar aqui, aqui e aqui. Ou eu posso até chegar numa capital, né? Tipo Tula. Ó, já não é a maioria ali. Bom, então como que funciona os espiões? Eles servem pra você, obviamente, espionar, fazer operações secretas. Eles são os James Bond aí do Civilization. Como que funciona? Você pega um espião e aí você seleciona uma cidade pra você mandar esse espião. Aqui é o número de turnos que vai demorar pra esse espião chegar lá na cidade e estabelecer. Ou seja, começar a fazer ações pra você. E aqui são os distritos que a cidade tem nos quais você vai poder atuar. Então, por exemplo, se eu mandar pra São Petersburgo, eu vou poder atuar no centro da cidade. Vou poder atuar no centro comercial, de cultura, de ciência e de produção. Cada um desses aqui me dá uma possibilidade de agir. Então, por exemplo, no centro comercial eu vou poder roubar dinheiro. No de cultura eu vou poder roubar uma obra de arte. No de ciência eu vou poder roubar uma perfeição de tecnologia. No de indústria eu vou poder sabotar a produção deles. Eu vou mandar pra São Petersburgo. Então tá aqui um resumo do que você pode fazer nessa cidade. E qual a porcentagem de sucesso da sua operação. Se a operação não for bem sucedida, você pode ou ser detectado ou não ser detectado. E ainda você pode ou ser capturado ou morrer. Ou não acontecer nada. Então tem todas essas porcentagens aí dessas possibilidades. Quando você clica numa dessas, depois que ele se estabelecer, você clica pra fazer uma dessas. Ele vai realmente mostrar as possibilidades certinhas. E aí você vai poder decidir o que você quer melhor, né? Vamos mandar aqui pra... Capital do Mundo. Você vai... Expandir pra... Expandir não. Explorar pra cá. Ó, já tenho dois emissários agora. Posso mandar os dois pra Kandik. Eu vou ganhar dois de fé em cada local sagrado. O que é muito bom pra mim. Porque eu tenho alguns locais sagrados por aí, né? Espalhados. Aqui eu posso fazer uma fábrica. Eu posso voltar a fazer Hagia Sophia. E aqui eu vou fazer um templo. E bora passar. Tá. Então aqui, qual que é a sua habilidade? Pode disseminar religião duas vezes extras. Eu vou esperar com você pra aquele missionário aqui chegar lá. Vai demorar bastante. Ele vai primeiro espalhar aqui em Granada. Depois vai espalhar em Washington. Depois vai voltar. Tá. Nacionalismo. Dá algumas coisas aí de... De militar pra gente. Aff. Sério? Que eu acabei com todos os movimentos. Não foi legal. Tá. Fica daí. De boa. Você vai... Explorar. Acabou o território, né? Certo. Santuário aqui. Urbanização. Vai liberar pra gente a... O bairro residencial. Que vai ajudar, por exemplo, o Swinett a ficar com mais... Espaço pra pessoas, né? E aqui com essa caravela. Simplesmente automatizar a exploração. Ela vai explorar o mundo inteiro. Pra revelar o mapa pra gente. Então vamos ver como é que vai ser isso aqui. Se a gente mandar disseminar... Ele acabou com toda a religião lá. Acabou com toda a religião lá, velho. Que coisa linda isso aqui. Ele tem mais duas disseminações. Então a primeira vai ser em Washington. E aí a outra vai ser aqui em Tula. Ou em Tula não. Em São Petersburgo. Já que ele vai disseminar em Washington. Você vai disseminar aqui em Memphis. Na verdade só precisa clicar aqui, né? Aos pouquinhos vamos disseminando em todas as cidades. Você pode disseminar aqui pra trás. Talvez seja interessante. E você já pode fazer o local sagrado. Tá, melhor ter um local sagrado que não ter nenhum, né? Vamos lá de templo. Passa o turno. E com essa passada de turno, galera. Vou encerrando esse episódio por aqui. Esse tutorial. Nós estamos aí fazendo, né? Nossa famosa vitória religiosa. Ou pelo menos procurando fazer ela. Olha, um grande almirante. Tem uma cidade-estado que queria que eu fizesse um grande almirante. Legal. Bom pessoal, então é isso aí. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Convertendo aí algumas religiões. Você vai ficar... Na verdade, você pode... Era industrial e moderna. Eu acho que a caravela não é da era industrial. Só vamos ver aqui rapidinho. De qual era é a caravela. Industrial e moderna. É a era... A caravela é do renascimento. Então você vai ficar aqui sem fazer nada mesmo. Vai dormir. Eu poderia ativar... Os 50% de bondes de flanqueamento para todas as unidades navais. Vai dormir mesmo. Fica a idade boa. Você vai dar um passo e vai disseminar. E eu vou encerrando por aqui, galera. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo. Falou! Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal. Fiquem ligados para mais Civilization 6 aqui no canal.